Olá meus amigos, olá minhas amigas, mais uma vez passando aqui em nossas redes sociais, nosso canal no YouTube, para conversar a respeito de uma dúvida que nessas últimas semanas eu recebi mais de uma vez. Alguém me perguntou, professor, quando é que eu uso matado e morto? Outra pessoa me mandou, professor, qual a diferença entre pago e pagado? Olha só, para responder essas dúvidas, a primeira coisa que eu queria fazer é, em que parte da gramática normativa se encontra este assunto? Esse assunto se encontra na parte de emprego do particípio, na parte de morfologia verbal e geralmente os professores falam também um pouco disso quando vão estudar na parte de sintaxe, a parte de vozes verbais. Eu particularmente sempre falo para os meus alunos, quando eu vou estudar sobre voz verbal, eu resolvo esse dilema na língua portuguesa. Primeiro, de que é que se trata? Geralmente, os verbos na língua portuguesa, eles apresentam apenas uma forma para o particípio, uma forma participial. Pense no verbo comprar, comprar, comprando, comprado, pronto. Pense no verbo vender, vender, vendendo, vendido. Só tem uma forma, o verbo fazer, muito cuidado, o verbo fazer só tem, ó, 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 fazer, fazendo e feito. Ele não tem o particípio regular fazido, não tem. Verbo chegar, muito cuidado com esse verbo. O verbo chegar, você tem chegar chegando e você tem chegado. Não existe a forma chego, tá? Ele só tem um particípio. Eu já vi algumas pessoas usando aí um chego, eu não sei de onde tiraram, mas não existe, tá? Só que alguns verbos apresentam mais de um particípio na nossa língua portuguesa. São chamados verbos de duplo participio. São estes verbos que causam problema. Por exemplo, o verbo pagar. O verbo pagar, você tem pagado e pago. Não é? Você tem o verbo matar. Matado e morto. Eu trouxe alguns particípios aqui pra vocês. Mas pra vocês verem como esse assunto, ele é delicado. Eu trouxe aqui uns slides e eu trouxe dois exemplos que eu extraí do mesmo jornal. Observem que coisa interessante. O mesmo jornal, viu? Olha só. Então você tem aqui, ó. No centro da apuração, está com um contrato. Deixa eu só pegar aqui uma canetinha. Está um contrato com a COAF e com a Secretaria de Educação do Estado no valor de 8,5 milhões para fornecimento de suco laranja. Ex-dirigente da COAF já admitiram. Olha só isso aqui, ó. Ter pagado propina. Veja que aqui tem pagado. E aqui tá o verbo ter. Observem esse slide aqui agora. O mesmo jornal. Observem. Além de ter pago, hum, olha só. Além de ter pago. Aí você começa a perguntar. Professor, quem que tá certo aí? É o pago ou é o pagado? Hum? Quem é que tá certo nessa história? Antes de falar sobre resolver esse detalhe, olha só. Nós temos na língua portuguesa alguns verbos, um grupo de verbos que apresenta duplo participio. São chamados verbos abundantes quanto ao participio ou abundância participial. Então eu trouxe alguns aqui. Por exemplo, aceitar, ó. Você tem um participio regular. O regular aqui na língua portuguesa ele é feito com ado e ido. Então você tem aceitado. Mas você tem ao lado de aceitado um irregular aceito. O verbo acender, ó. Acendido e aceso. O verbo, vamos pegar aqui. O eleger, ó. Que é um verbo que não é muito desconhecido. Elegido e eleito, tá? O verbo enxugar, enxugado e enxuto. Entregar, ó. Entregado e entregue. Você tem aqui, vamos pegar outros verbos aqui. Nós temos aqui, é, vamos pegar um verbo aqui, mas... Ganhar, que é um verbo bem usado. É bem usual da nossa língua portuguesa. É, ganhar, você tem ganhado, você tem ganho. Imergir, ó. Imergido e imerso. Imprimir, imprimido e impresso. Aí você pergunta, professor Rodrigo, como é que eu vou usar? Como é que eu devo usar? Tá? Eu trouxe aqui duas orientações bem práticas pra vocês. Eu estou escrevendo, vou fazer um texto, vou fazer alguma coisa, uma redação, um artigo, alguma coisa que é importante. Por onde? Como é que eu devo me guiar? Eu descobri lá que o verbo tem dois participios. Porque se tiver um só, não tem problema, você vai usar o que tem. Mas se ele tiver dois, eu faço o quê? Duas orientações, olha só. Primeira, orientação. Use o participio regular. Regular, e aí o regular é o ado, ou então o ido, tá? Com os auxiliares ter e haver para formar tempos compostos da voz ativa. Então vamos lá. Professor, se eu for usar ter ou haver, eu uso o regular ado e ido. É isso exatamente. Olha os exemplos. Ó, os responsáveis pela campanha eleitoral têm, observe que eu estou usando o verbo ter, têm imprimido muitos panfletos. Eles se sentiram desprotegidos por já, observem, terem entregado, adoado as armas. Os dois acusados de terem, observe o verbo ter, acendido o rojão, foram condenados. Então, vai usar ter, eu vou usar o haver, professor, eu vou usar então o participio regular. Segunda, orientação. Use o participio irregular com os auxiliares ser e estar para a formação de uma voz passiva analítica. Vejam, eu peguei os mesmos verbos. Observem agora. Segunda, editora, os exemplares foram impressos. Vejam que eu passei a usar o participio irregular. Os acusados foram entregues. Vejam, eu tenho aqui o verbo ser, ok? Mais o participio irregular. Mesma coisa, ó, ó, ó. Verbo ser mais o irregular. Eles foram entregues. O pavio do problema foi aceso, ó, ó. Ser mais o irregular. Ainda enquanto o presidente discursava. Então, gravou. Vamos gravar assim. Você vai pensar assim. Se eu for usar ter ou haver, eu uso ado e ido. Participio irregular. Se eu for usar ser ou estar, tá? Ou seja, se eu for usar uma voz passiva, e eu estou sendo aqui muito simples, muito didático, muito prático. Eu sei que voz passiva não é só feita com... Não só se faz a voz passiva analítica com ser e estar. Mas, em 99,9% dos casos, é isso mesmo. É com o verbo ser. Então, se você for usar o verbo ser, já sei. Professor, já sei. Vou utilizar o participio irregular. Se você se pautar por isso, eu tenho quase certeza de que você não vai errar. Eu sei que você não vai errar. Ah, mas professor, tem algumas exceções? Sim. Mas grave isso. Essa é a orientação. Essa é a nossa estaca. Essa aqui que eu vou utilizar. Porque ninguém vai poder dizer que você vai estar errado. Que você vai estar errada. Tá bom? Eu trouxe apenas uma observação a mais. Olha só comigo. Para fixar bem. Olha só. Os bandidos... Veja. Eu estou usando o mesmo verbo agora. Ó. Os bandidos tinham matado pelo menos dois reféns. Os bandidos foram mortos por alteradores de elite. Veja. É o mesmo verbo. Poderia ter sido aqui. Haviam também. Tá, gente? Os bandidos haviam matado. É ter ou haver. Então, vai usar ter ou haver. Vai para ado e vai para indo. Vai usar ser ou vai usar estar. Vai para o participo irregular. E para terminar, olha só. Os verbos pagar, ganhar e gastar. Olha só o que acontece com eles. Na linguagem moderna, muitos escritores têm preferido usar as formas irregulares desses verbos, né? O verbo pago, ganho e gasto, tanto com os auxiliares ter e haver, quanto com os auxiliares ser e estar. O que é que eu estou dizendo? Que com esses verbos é comum se utilizar hoje muito o participio irregular pago, ganho e gasto. Portanto, se eu voltar aqui, volto comigo aqui, se eu voltar aqui para a nossa frase aqui da Folha de São Paulo, veja. As duas formas estão corretas. Ter pagado ou então utilizar o ter pago. Hoje, há uma tendência de utilizar apenas o pago para o verbo, o participe irregular. Mas eu posso dizer e garantir a você que se você usar, ele tem pagado muitas dívidas para se livrar dos inconvenientes, etc. Você está certíssimo. Você não vai estar errado. Está bom assim? Então, é isso aí. Professor, como é que eu faço? Já sabe. Vamos revisar, ter e haver, hado e ido. Ser e estar, particípio e regular. Está bom assim? Espero que você tenha entendido, espero que você tenha compreendido. Não é difícil, é uma regra tranquila da nossa língua portuguesa, está bom? Curta aqui o nosso canal no YouTube, curta a nossa página no Facebook, acesse www.sers.com.br. Veja lá nosso curso de língua portuguesa começando do zero. É um grande sucesso esse curso. Eu tenho certeza absoluta de que quando você terminar esse curso de português começando do zero, nunca mais você vai ver a nossa língua portuguesa como você via antes. Está bom assim? Para todos vocês, um grande abraço. Fiquem todos com Deus. Até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho